A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Olha, o emprego que quero ver se arrumo para você vai ser aqui, ó, neste prédio. Um banco? Sim, o gerente é amigo meu. Ele me prometeu fazer o que for possível. Vamos entrar. Prédio é grande, mas não é igreja. Está se benzendo por quê? Pedindo para São Raimundo me ajudar. Por favor, Andréa. Ah, sei. Olha, eu não quero atrapalhar. Se você tem alguma coisa urgente a atender, eu espero. Ora, para você estou sempre com o tempo. Manuel, este é o rapaz que lhe falei pelo telefone, o Rafael. Este aqui é o doutor Valadão. Muito prazer, doutor. O rapaz é do Norte? Sim, senhor. Eu sou do Amazonas. Qual é o seu grau de instrução? Completei o segundo grau, doutor. E tem alguma prática de contabilidade? Ah, não, senhor. Bem, bem. Vamos tomar o nosso cafezinho e depois eu vou encaminhá-lo à sessão de pessoal para um teste. Você ou trouxe do Norte, Andréa? Não. Ele veio para cá recomendado pelo Leonardo. Mas o que me conta do nosso amigo? Que loucuras anda ele cometendo por lá? É, pareceu-me feliz, não é? Tem pintado. Trouxe alguns quadros dele muito bons mesmo. Já estão até na galeria. Bem, qualquer dia que tiver um tempo livre, eu passarei por lá para vê-los. E como é mesmo o seu nome, rapaz? Rafael da Anunciação às Suas Ordens, doutor. Ô, seu Silva. Prêmio, Zeque. Leve o seu Rafael até a sessão do pessoal. Ele é candidato a um emprego. Eu vou ligar para o chefe da sessão. Olha, eu creio que vai ser assim um pouco demorado. Depois você me telefona, Rafa, pois eu quero saber como se saiu. Ah, sim, senhora. E nada de ficar nervoso, hein? Que não é nenhum exame, não. É apenas formalidade. E depois, a sua madrinha não me pede. Ela manda. Como foi o emprego, Rafa? Me mandaram para a sessão do pessoal. Lá me deram uma papelada com uma porção de perguntas. Nome do meu pai, de minha mãe, se já tive doença grave, o número da minha carteira de trabalho, se era reservista e de que categoria. Ah, duas folhas cheias de perguntas. Inclusive, que cargo eu estava pretendendo. Por que você não escreveu que queria ser o dono do banco? Me deu vontade mesmo de levar a coisa na gozação, sabe? O que eu só quero é trabalhar. Queriam saber se eu escrevia a máquina. E você respondeu que sabia, é claro. Não, que eu escrevo com dois dedos, né? E muito mal. Ah. No final foi que me embananei todo. Queriam que eu desse o nome de duas pessoas que me conheciam. Na primeira linha, eu botei o nome da dona Andréia. Ah. E não encontrei nenhum outro. Por que não deu meu nome? Ah, porque tinha que botar o endereço. E eu sei ir até o lugar em que tu mora. Mas não sei o nome da rua. Sabe que eu pensei no Pancho? E daí deu o nome dele? Não, que nem sei o nome verdadeiro do Pancho. Deixei só o de dona Andréia mesmo. Ah, e daí? Te deram emprego? Bom, isso não é feito assim não, né? Mandaram que eu volte dentro de 15 dias. Ah, tem que esperar tanto assim? O cara me falou que é preciso. Vão fazer sindicância. Sindicância? É, sei lá. Vão querer esmiuçar toda a minha vida, sabe? Acho que vão até ver se tenho ficha na polícia. Ainda bem que não fomos fichados naquela noite da briga. Ah, eu telefonei pra dona Andréia e ela me disse que vai falar com um amigo dela. O tal doutor Valadão, pedindo pra apressar o meu pedido. Hum, vai ver que ela tem algum caso com o gerente. Tem não, tem não, Esther. São amigos, sabe? Mais nada de intimidade. É. O sujeito pegou a mantela, se curvou, mas não beijou não, Esther. E tu, hein? Tu conseguiu alguma coisa? Eu tava andando pra procurar emprego, né? Quando vi uma porção de curiosos. Luzes acesas, fios por todo lado. Algum incêndio, é? Não. Era uma turma que tá fazendo um filme, né? Pra cinema. E o filmar é uma cena difícil. A mocinha era jogada do décimo andar do prédio, né? Mas que coisa maluca, hein, Esther? É, ali ela tava morrendo de medo. Eles estavam fotografando bem baixinho, sabe? Na janela, assim, do primeiro andar. Assim mesmo com rede, pra ela não cair. Aí eu comecei a rir e a dizer que aquilo era cancha, né? O cara que tava tomando conta me escutou e perguntou se eu era capaz de pular daquela altura. Logo tu, né? É, imagina só logo tu. Ah, eu... Aí eu disse que com os bombeiros segurando a rede, eu pulava até do segundo andar. E daquela janela nem precisava a rede. O cara mandou que eu subisse na janela e pulasse. E tu foi pra janela? Eu fui. Tirei o sapato e mandei que o cara segurasse. Fiz miséria, Rafa. Virei de cabeça pra baixo, pendurada pelas pernas. E depois, quando eles menos esperavam, eu saltei. Dando uma cambalhota no ar e caindo de pé na calçada. Eu garanto que foi um sucesso, né? Ah, o diretor da fita quase desmaiou. Mas o povo que tava lá assistindo gostou e bateu palmas. E depois, e depois, hein? Aí que é legal, né? Vem um sujeito me perguntar quanto eu ia cobrar pra pular do segundo andar. Aí eu pedi três mil cruzeiros que era pra fazer abatimento, né? Toparam logo, né? Não. Me ofereceram dois mil cruzeiros e eu aceitei na hora. E foste pro segundo andar, Esther? É, eu fui, né? Demorou. Depois chamaram o cabeleireiro que me penteou igual a ela. Me pintaram a cara. Eu tava parecida assim com a moça. Parecia irmã gêmea dela. Daí eu pulei duas vezes. A primeira, eles pegaram meu pulo de baixo pra cima. Quiseram que eu repetisse o salto do primeiro andar sem rede. Aí eu pedi mais dois mil cruzeiros. E deram? Deram mais. Me ofereceram um contrato de quatro meses, Rafa. Quinze mil pratas por mês. Pra fazer o quê, hein? Não, eu tenho que estar no estúdio todo dia às oito da manhã. Viajar com eles quando viajam. Eles pagam tudo. Hotel, comida. E tu vai fazer um papel, hein? Não, não. Eu só tenho que ficar no lugar da dona, né? Que ganha uma nota alta, né? Toda vez que houver algum perigo. Ah, quer dizer que tu tá numa boa, hein, Esther? E isso é só o começo, Rafa. Que um sujeito da companhia disse que eu sou boa atriz. E vai falar com o diretor. Mas já me previniu que tenho que concordar com a exigência. Ele só quer dez por cento de tudo que eu ganhar. Inclusive dos quinze mil que vou receber por mês. Mas eu topei, é claro. É a minha oportunidade. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Que bom te ver de volta, Jurema. Eu também tô contente. Caçacé e Asabé foram muito boas. Mas eu tava morrendo saudade daqui. É, pois eu também senti muito a tua falta, Jurema. Mas é que eu tinha que proteger o nenenzinho que tá aqui, ó. Aí dentro da tua barriga? Aham. Ele não tá patregido? Bom, não de todo. Se eu ficasse doente, ele também ia sofrer. Por isso é que eu fiquei um tempão longe de ti. Mas agora a gente tá junto, tá vendo? É isso. Cadê o homem de carababa? Não aqui, sua mal criada. Mas não tem mais medo de tu? Se é assim, me dá um abraço, né? Dilude. Tu deixa dar um beijo no seu Beto? E precisa pedir licença, menina. Ela é ciumenta. Olha aqui. Verra a sacada que tá fazendo. E o compadre Chico, por que não entrou? Não foi ele que me trouxe? Foi o Luiz. Ah, foi o Luiz. É. E já voltou sem falar comigo? Não, ele foi a tua procura no depósito. Naturalmente se desencontraram. Ah, eu vou procurar ele. Ah, não é preciso não, Beto. Ele já está de volta, olha aí. Mande aumentar a boia de luz, que eu vou fazer com que ele fique e almoce com a gente. Viu? Não precisa não, seu Beto. Eu já fui na cozinha abraçar a Tianinha e ela remungou. Chegou a Camilona e ainda estou chamando um. Eu quero te agradecer, Luiz. Foi uma grande ajuda. Não, eu não fiz nada, Beto. Como não? Poxa, e tu que encontraste os primeiros carros de sarampo, além de rubéola? E convenceu essa gente a trazer os filhos pra vacinar? Só assim não tivemos uma verdadeira epidemia, viu? O povo daqui acha que gripe é doença boba, que sarampo, catapora, coquiluche, cachumba, são doenças que toda criança tem. Não é só aqui, Deluxe. Nas grandes cidades também, com toda a propaganda que é feita, muita gente não dá a BCG às crianças que nascem, evitando assim a tuberculose. Até mesmo a vacina contra a paralisia infantil, muita gente deixa de dar aos seus filhos. Toda doença é perigosa. E se podemos evitar, por que facilitar? É, mas o doutor Ivan esteve me dizendo que mesmo com a vacina, a criança não está inteiramente livre de pegar o sarampo. Pode pegar, mas a doença vem mais fraca, sem complicações. Quando tivermos os postos de saúde que estão nos prometendo, eu vou obrigar todo o meu pessoal a se vacinar. Isso agora será mais fácil, que o povo está mais esclarecido. Os novos seringueiros, como o seu Chico, que voltou para cá, meu sogro foi apanhá-lo bem como algumas outras famílias em Lábrea. E todos estavam vacinados, não só contra a febre amarela, como contra outras doenças também. Só agora estou conhecendo o Amazonas, mas comparo com o que li de outros tempos e vejo que avançamos bastante. Quando surgirem grandes cidades nesse interior aqui... Deus nos livre disso, Delurdes, que isto continue quase selvagem, mas com este ar puro, restas árvores... Ora, Luiz... Que dando assistência, isto se tornará, na verdade, o paraíso verde. Tu, então, és contra o progresso? Não, 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 não. Contra o homem que está destruindo a natureza. Veja o meu estado, por exemplo. Mas São Paulo, com prédios tão altos, fábricas e mais fábricas... O Beto esteve lá e pode lhe dizer quantos erros foram cometidos em nome do progresso. Bem, esse menino, eu só estive na capital e assim mesmo por pouco tempo. Fumaça, poeira... Olha, teve dia em que se podia olhar para o sol sem precisar de óculos escuros. Mas isso deve ser só na capital. Não, 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 não é, não. É, se continuar assim, aquilo vira um deserto. Só agora estão tomando providência, criando reservas florestais, zoológicos, criando animais em cativeiro... para depois soltá-los nas matas para repovoarem. Criações de peixes. Que Deus nos livre, então, desse progresso. Boa tarde, dona Andréia. Eu telefonei e a senhora disse que eu podia vir, né? Mas se tem alguma coisa para fazer, alguma visita, deixa para outro dia. Nada disso. Eu estava à sua espera. Pensei que estivesse vestida para sair. Não, eu estou chegando do escritório. Eu tenho um jantar para ir, mas só às oito da noite. Teremos muito tempo. Sente-se. Toma alguma coisa? Hoje está bastante frio, não é? É, se não se importa, eu aceito qualquer coisa forte. Aqui dentro está bom. Mas lá fora, aquela chuvinha miúda, o vento frio... E ainda não estamos no inverno. Eu vou lhe servir um conhaque. Vou lhe fazer companhia também, sabe? Isto ajuda. Acho que vai até me ajudar a falar. De que se trata? O Baladão não lhe deu emprego? Tive que ir lá muitas vezes. A secretária sempre me mandando voltar no dia seguinte. Que ele estava em reunião, estava muito ocupado. É, bom, ele é realmente um homem muito ocupado. Mas hoje ele me recebeu. Agora não se lembrava mais de mim, não. Você deve desculpá-lo. Ele atende a tanta gente. Quando falei no seu nome, ele se lembrou. Me mandou sentar, me deu um cafezinho. Disse que infelizmente não podia me arrumar lugar no escritório. Eu não conheço quase nada, né? Não sei lidar com aquelas máquinas de calcular. E a minha letra não é das melhores, né? Sim, mas existem outros lugares. Tinha um lugar de mensageiro. Mas eu não conheço bem a cidade. Também tinha uma vaga de motorista, mas eu não tenho carteira. É, sabe que eu vejo que está difícil mesmo, não? Foi difícil sim, dona. O homem tem boa vontade, né? Ele quer agradar a senhora. Mas afinal, ele lhe deu ou não o emprego? Deu sim, senhora. De contínuo. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Uma novela original de Amaral Gurgel Tem experiência de Salvador Tem experiência de stop Suppдел aكرjamento Tem experiência de palastração O homem tem início de que está ficando Também tem nessa rede de pátriação Tem experiência de lado de Amaral Amém.